Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Home Studio Livre TV. Pessoal, é o seguinte, trago novidades sobre a versão 6 do Harrison MixBud 32C. E que baita novidade, está muitas coisas legais, muitas mudanças, principalmente na parte do mixer aqui, tá bom? Então muita coisa legal, tá? Vocês estão vendo que a cor dele já está diferente, enfim, quero trazer as principais novidades, as atualizações que vem nessa versão 6 da versão 32C. Você vai ficar assim, de boca aberta com a coisa que o software vem fazendo, tá? E claro, não perdendo aquela característica de console, tá? Então muito legal, tá? Então sem mais, já vou direto para o assunto com vocês, tá? Então é o seguinte, vamos falar pelas principais mudanças, tá? Não vou colocar todas aqui, mas vou colocar as principais mudanças que trouxe essa versão 6, tá? Do Harrison MixBud 32C para vocês, tá? Primeiramente que o seguinte, tá? O pessoal já diz aqui que ele está funcionando muito mais leve, tá? Ou seja, o motor de processamento da quinta geração está fazendo com que ele rode muito mais leve, muito mais solto. Isso aí na verdade são aprimoramentos que o pessoal está trazendo para dentro do software, tá? Muitas coisas legais, muitas mudanças aqui na tela dele que facilitam. Uma das coisas, por exemplo, tanto em relação a cores dele aqui, como também em relação a questão de monitores, tá? Ele se ajusta agora melhor a monitores, a monitores no caso aí de monitores, né? De visualizar, né? Então ele se ajusta melhor e foi otimizado também a parte de equalizadores SEND para isso. Então eu vou mostrar para vocês também, tá? Então vamos começar aí. Claro, eles tiveram uma compensação de latência, tá? Então, ou seja, houve várias melhorias, algumas visíveis e outras não visíveis, tá? Mas que eu vou colocar as visíveis aqui para vocês, para vocês sentirem o que acontece, tá? Primeiro, tá? Então vamos começar por aqui, ó. Então o que acontece? Tanto na parte de gravação de MIDI, quanto na gravação de áudio aqui, ó, na parte do mix, quando você está aqui, ó, ele te dá a condição agora de você ligar o IN, tá? Então está falando aqui, tá? Eu vou estar falando aqui, ó. E o que acontece? Agora, na outra versão, você não tinha a opção de ter essas duas opções ligadas, ou seja, de você estar falando e ao mesmo tempo estar ouvindo essa monitoração. Isso tanto para quando você está gravando o instrumento, ou quando você está tocando o instrumento virtual. Então, tanto aqui dessa forma, quanto quando você arma aqui, ó, tá? E se você quisesse, por exemplo, aqui, por exemplo, colocar algum instrumento, um instrumento MIDI também, tá? Então você consegue agora fazer, ligar esse botão de monitoração e você consegue monitorar isso. Muito bacana, né, gente? Muito legal. Outras mudanças que nós temos aqui, tá? Então é o seguinte, na questão de visualização dos FX aqui, ó, e dos canais, mas vamos falar primeiro do canal. Primeiro, ó, cada canal aqui agora, dentro do resto do MixBus, o que você tem? Você tem cada canal numerado. Claro, com o nome permanece, mas você tem numerado, ó, o número do canal. Antigamente, isso não era tão visível assim. Então agora fica muito mais fácil você identificar isso. Tanto aqui na parte dos mixes, tá? Nas tracks aqui, quanto na parte dos buzzes aqui, tá? Então os buzzes aqui, de 1 a, no caso do 32C, de 1 a 12, você tem todos eles numerados aqui. Então muito legal, né, galera? Muito bacana. Dá pra você identificar mais, tá? Certo, certo, isso daqui. Agora o que que acontece? Vamos às partes que mudou em termos de visualização aqui na parte do Mix, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o que que mudou aqui. Vou recolher um pouco pra cá, ó, a parte dos buzzes aqui. Então o que nós temos aqui? Canal, a relação aos canais, né? Seguinte, ó, quando o equalizador aqui, ó, ele tá escondido, tá? Isso facilita o equalizador e o send, as mandadas estão escondidas. Isso facilita o que? Abre muito mais possibilidade de você ter visível quais que são os plugins, ó, que estão, que você adicionou aqui dentro. Porque você clica aqui, você pode ir adicionando os plugins aqui, tá? Antes ficava muito escondido. Agora tá mais aberto, então você tem mais a janela visual aqui. Então vamos na parte de equalizador. Agora você clica aqui, ó, aí você abre toda a paleta, tá? De equalizador, tá bom? Tá vendo, ó? Que bacana, o equalizador continua esse mesmo aqui com os filtros, tá? E o seguinte, agora aqui, ó, o filtro, você liga o filtro e desliga o filtro, tá? Aqui, ó, um, dois, três, nessas quatro bandas aqui, ó, tem a questão de você poder escolher o tipo de filtro que tem na parte aguda e o tipo de filtro que você quer na parte mais grave. Muito legal, né? E você liga, ó, liga ou desliga o seu equalizador, tá? Então ele tem um volume do equalizador, o bypass do equalizador tá independente desses dois filtros aqui, tá? Então muito legal, né, galera? Então ficou bem dez isso aqui. Vamos recolher esse EQ. Agora eu vou mostrar aqui o quê? A parte de sends, de mandadas. Olha só como ficou diferente, né, galera? Então você tem as mandadas aqui de um, tá separado agora em grupos de quatro, né? São doze, você consegue fazer mandada para esses doze bus que tem aqui por default no 32C, na versão normal são apenas oito. Então você faz os envios aqui, ó, de um a doze aqui, eles estão todos distribuídos dessa forma, tá? Muito bacana, né, galera? Agora, qual que é? Vamos recolher aqui, ó, os sends eu faço aqui, tá tudo dessa forma. Agora, qual que é a novidade que nós temos aqui na parte de sends, tá? Na parte de send de mandada ali, em relação a esses doze canais aqui, tá? Esses doze canais de bus aqui, que eles já são fixos. É que o seguinte, que antigamente, vocês vão perceber, ó, que do canal um aqui, desses bus do um até o oito aqui, ó, você percebe aqui, ah, do nove para frente não tem essa condição de envio, o que que acontece? Mesmo esses canais do um até o oito, eles recebendo, eles têm condição, cada um deles, de enviar, de fazer envios também, para o canal 9, 10, 11, 12, então isso abre muito mais possibilidades, tá? Você pode enviar para esses canais aqui também, abre muito mais possibilidades, né, gente? Então, algo bem legal, bem bacana, que eu gostei, que o pessoal fez aqui, tá? Agora, o seguinte, tem mais coisas aqui, tá? Então, por exemplo, gente, uma coisa que eu achei muito interessante aqui no Harrison Mixban, uma dessas atualizações que eles trouxeram foi o seguinte, a questão de que, eu vou fazer um vídeo específico só para isso, tá? Mas a questão que ele dá uma opção aqui, de você fazer o seguinte, de você fazer mandadas de fone de ouvido separada para músicos diferentes ali, tá? Olha que show! É como se você criasse mandada, é como se ele fosse um power play, né, que você faz mandadas separadas da mix para cada músico, só que ainda você pode insertar plugins nessas mandadas. Então, tá aqui, ó, são essas mandadas de fone. Então, por exemplo, eu criei aqui mandadas de fone para o guitarrista, mandadas de fone para o cara do contrabaixo e da bateria. Então, nessas mandadas que eu crio aqui, eu posso criar lá pelo botão da track, eu crio essas, esse, esse, é como se fosse um canal separado aqui para mandadas, por exemplo, no fone do batera. O que que o batera que eu quero que o batera receba? Puxa, eu quero que o batera receba a bateria, os drones, né, a bateria. Onde está a minha bateria? A bateria está aqui. Clico aqui, seleciono o canal da bateria, foi selecionado. Clico aqui, ó, selecionar canal. Pronto, agora a bateria está sendo enviada para cá, tá vendo? E aqui eu controlo, aqui eu consigo controlar o quê? A quantidade do que que eu quero que esse cara da bateria receberia o próprio sondeiro. Então, vamos supor que fosse o contrabaixo, tá? Então, basicamente, é isso daí. Agora, o que que acontece? Eu posso inserir no canal desse cara aqui da bateria ou da guitarra, por exemplo, eu posso inserir, por exemplo, aqui embaixo, ó, tá vendo? Um plugin, tá? Então, eu posso inserir um compressor e esse compressor aqui, por exemplo, ó, um equalizador, no caso aqui, está indo só para ele, tá? Já aqui, ó, XTME, o masterin equalizador. Para o cara da guitarra, né? Para o cara da batera, eu já coloquei um compressor multibanda. Então, tem a opção de eu fazer isso daí também, gente. Então, sem contar os outros tipos de implementações que foram colocadas. Vamos olhar aqui, por exemplo, ó, na questão aqui, ó, o que que acontece? Eles colocaram aqui, ó, vamos na window, ó, clicar aqui em virtual, ó, eles colocaram, tem um teclado virtual aqui, ó, que ele já reconhece, por exemplo, ó, tá vendo? As teclas do seu computador. Bem essa paleta do meio aqui, ó, tá? Começa aqui, ó. Olha, aqui ele fala qual é a letra, ó, a letra A no seu teclado, tá? Do computador até a letra L, ele já reconhece aqui, ó, tá? Então, já reconhece de cara. Então, dá para você trabalhar com a questão do teclado virtual também, tá, galera? Então, foram várias coisas que foram incluídas aqui, dentro dessa versão 6 aqui, que eu vim aqui para mostrar para vocês, tá? Depois vocês dão uma fuçada aí, façam uma comparação no que que mudou aí. E, mas, enfim, eu vou fazer vídeos aí, tá, para vocês, principalmente esse vídeo relacionado a essa mandada de fone aqui, ó, porque depois, o que acontece? Vocês vão ver, ó, que o volume individual para cada fone, é, é, são volumes individuais diferentes que eu posso colocar, tá vendo, ó? Sem contar que eu posso mandar, minha interface só tem saída 1 e 2, mas eu poderia mandar isso aqui para uma saída física, diferente na minha interface de áudio. Então, muito legal, muito bacana. Beleza, galera? Então, foram essas algumas novidades que vieram na versão 6 do Harrison Mixbus, tá? Então, se você não adquiriu, adquira aí. O link está na descrição desse vídeo, tá? Lembramos que temos na descrição desse vídeo também, está um grupo do Facebook chamado Harrison Mixbus Brasil, onde nós disponibilizamos, é, vários material, várias notícias sobre o Harrison Mixbus, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal aí, para você receber mais novidades como essa. Um abraço, até o próximo vídeo.